Rapaziada que acompanha o canal Rei da Amiduim no YouTube A partir de agora mais um vídeo de volta A feira de cavalo aqui na cidade de Bezerro Um abraço, se inscreva, dê o joinha Gente, lembrando também que a gente está com pequenas postagens No nosso TikTok, Rei da Amiduim E também no nosso Instagram Contagem regressiva no Instagram do Rei para 30 mil seguidores Lembrando que a gente vai fazer uma live essa semana Em comemoração com os inscritos Nosso Instagram Rei da Amiduim Oficial Então a partir de agora mais uma pegada, mais um vídeo Direto da feira de cavalo aqui na cidade de Bezerro Da feira de cavalo existe uma feirinha de bode aqui O pessoal compra Está aqui o movimento E a gente vai fazer uma pegada agora com o preço dos cavalos Para você que acompanha a gente O Pedro aqui está com uma jumenta diferenciada Com o jumentinho ao pé, né? Olha aí O jumento é um macho ou é uma fêmea? Um macho Olha aqui, ó Gira ela devagarzinho para mostrar Olha aquilo aqui, ó Olha aí Você dono de área quer levar um negócio bom Aí, aí Lembrando que o leite de jumenta é diferenciado Olha o pequenininho aqui, ó Muito bem Quanto, minha joia? Mil reais Um litrinho, né? Vamos mostrar mais daqui a pouco Olha aqui, ó Olha as tetinhas dela como está cheinha, né? Mil reais é a pedida Tem um choro, né? Tem um choro, né? Aqui, ó Olha Mil Tá ela aqui Olha aqui, ó Quem quiser ligar para você, Pedro Como é que faz? 9 em 1, 37 7 Ela dá um litro de leite Dá 9 em 1, 37 7, 9, 4, 9 Fala com o Pedro E o valor é quanto, né? Eu peço um mil Mas tem um choro de vender Tem Vira mais uma vez para não encerrar Tá aí, ó Um litro de leite Olha aqui, ó Diferenciado aqui, ó Muito bem Tá aí Tem um cavalo para vender também? Olha lá Olha o leitinho lá Sai, olha Olha aqui, ó Olha A sapecada de leite aí, ó Muito bem, Pedro A gente agradece aí Tamo junto Mil contos Olha aí Olha o podrozinho aqui para vender Iniciando o vídeo da feira de cavalo, né? Olha aí Um podrozinho Vamos saber quanto custa esse podro Quanto, Adinho? O valor? Quanto é, patrão? Não Tá só passeando, né? Muito bem Aí, ó Podrozinho aí Bonito é ele, né? Arrumado Meu padadinho, né? Isso Tem uns bezeu para vender Olha lá A égua é a conta A mais velha onda aqui Essa égua aqui Estou pedindo nela mil contas Mil reais é do meio, né? De cela, bajeira, bonona E a palomino? Essa palomino Estou pedindo nela dois mil É bonita Olha aqui, ó Pega essa palomino para desfilar aqui Ela é bonita Pode dar um giro com ela aqui Para apresentar Que ela é arrumada Aí, ó Ó, a gente está aqui A palomino Boa de cela? Boa Ligeira Olha aí o patrão aí Aí, bonita Arrumada Dois mil reais Na mão do meu equipado É Dilso, hein? Aí, dois contos Gira mais uma vez Meu equipado, hein? Aí, ó Diferenciado aqui, ó Já pronta, já, né? Pronta, pronta Ligar a mulher, a menina Quem quiser Quem quiser ligar para você Como é que faz? 9-3-40-48-15 Edinho Edinho Mansa pedida Mansa de boa Olha aí Tá aqui, ó Agora existe mais duas Que tá aqui, ó Existe mais duas Pegue direto da feira de cavalo Não sai do sofá Tem mais feira de cavalo Aqui na cidade de Bizerro, Pernambuco Ó aqui, ó Ó, vem aí, ó Gente, essa feira São preço de animais Com preço impopular Animalzinho de 1.500 Animal de 1.500 Animal de 2.000 reais Então o preço é popular Tá aqui, ó Vai lá, minha joia Luiz Carlos Aqui, ó Tá vendo aí, ó? Esse bondicela aí, ó Tá pra venda Aí, ó Em torno de 1.000 reais Que ele acabou de falar Tá aqui, ó Vamos girar aqui um pouquinho Já tem uns cavalos aí De neguinho, né? Isso aqui é de neguinho, ó Aqui, ó Tem esse aqui Tem esse outro aqui E aí segue Os cavalos aqui Na feira de bezerro A gente segue mostrando O movimento Da feira de cavalo Nessa manhã Aqui na cidade de Bezerro Ó a vaquerama chegando Aqui na feira De cavalo Aqui de bezerro E aí, minha joia Eu tenho meu culpado de junho Você compra um cavalo Já compra alguns acessórios aqui, né, junho? Já tem acessório aqui O cavalo chegando Olha aqui, ó Aqui você compra Sela nova Sela de segunda mão Com muita procedência Muita qualidade É, chicote Cabrejo Cabrejo Tem tudo Tá aqui, ó Ó a rede Redezinha Chucai Muito bem Júnior, bom dia mais uma vez, né? Bom dia, meu amigo Veio de amendoim Compram um cavalinho aqui Já sai equipado, né? Já sai equipado Já sai pronto, viu? Cavalo Acaba chegando de pé Já sai montado Pronto, preparado E querendo Até a bota sai Se ele chegar de chinela Já sai de bota Espora, chicote E com os arreios completos Sai equipado mesmo Completão Uma selinha arriada Hoje de segunda mão De procedência Sai por quanto? 250 300 Vai depender da qualidade Da cela O material E aí a gente A gente é o povo vaqueiro Quem quiser ligar pra você Como é? É 9464 9317 Júnior da Cela Muito bem, Júnior Aqui que é uma referência Que é muito conhecida Pai do meu pai de Júnior E vai mandar alô Para os irmãos Que estão lá em São Paulo Que acompanhar o rei de amendoim É, meu amigo Tudo de bom aí Meu amigo Admir Tá tudo bom com você Com Lila Com Lê Aqui nós estamos com saúde Graças a Deus Jurandir, meu irmão Tá tudo bom por aí E Admir Por aqui nós estamos levando Meu amigo Se Deus quiser Jesus protege a vocês aí No canal rei de amendoim Mete o dedo no like E vamos embora Muito bem Valeu, minha joia Um abraço aí Tá aí, ó Pessoal aqui A gente segue aqui Mostrando essa visão linda Aqui da cidade de Bezerro Que é essa passagem aqui Nessa ponte E vamos para a feira Não sai daí Que tem mais feira de cavalo Aqui em Bezerro Chegaram aqui Para marcar a presença Na feira de cavalo Aqui em Bonito Que bonito Em Bezerro, né Estão por aqui o pessoal aqui Mas tem meu amigo Luiz Carlos Que vai dar uma palavrinha Convidar mais uma Ver o povo Para a grande Segunda cavalgada Solidária Da cidade de Bezerro Que Luiz Carlos Bom dia Já está se aproximando, né Bom dia, rei Estou passando aqui Hoje nessa feira imensa Na minha cidade Querida Bezerro Já estamos aí Aos 38 dias Próximo ao evento 70% já organizado Tudo andando Nos conformes Que foi prometido Para a Vaquerama E quero aqui Passar bem rápido Para agradecer A sua oportunidade E seu canal E que alguém Queira se inscrever lá No canal da Cavalcada Solidária Cavalcada Solidária 2023 E quem quiser falar comigo Para revejar seu kit É o 93318149 E aí Estamos com o kit ilimitado Quero fazer o melhor Não queremos fazer Aquilo que não podemos Mas aqui eu quero a palavra Gratidão nesse sábado de hoje E dizer todos os vaqueiros Falta só 38 dias Para o mega evento Na cidade de Bezerros Quem quiser ligar para você Para adquirir alguns kits Que está disponível ainda É o 93318149 Falar com o amigo Luiz Carlos Que é responsável Os kits são ilimitados, tá Já o segundo lote Já foi embora Graças a Deus Já vamos aí Para a segunda etapa E esperar que o terceiro lote A gente vamos bater aí O outro valor Que vai acontecer E as coisas Estamos aí para vir O melhor E a data mesmo é? 12 de novembro No Largo da Estação da Cultura Aqui na centro da cidade de Bezerro A descarregadeira mesmo Aqui na própria feira de cavalo Onde tem esse espaço Para guardar o seu cavalo Onde vamos ter segurança Onde vamos ter água Para dar banho para os seus cavalo Muito obrigado Para dar banho para os seus cavalo